Bota o tambor Loucura na grande São Paulo Hoje a paz tá aqui pra esse lado Tem balinha doce baseado Nessa fita eu me adoro e me amarro Morena, guardo o celular Porque essa noite não posso filmar A loucura começou agora E não vai ter hora pra acabar Você quer pedir um presente? É um presente misterioso Quer mexer com os conteúdos Mais dezoito Cê gosta de ladrão Que faz gostoso Se amar em bandido Cabulou Você quer piquezão Presente misterioso Quer mexer com os conteúdos Mais dezoito Cê gosta de ladrão Que faz gostoso Se amar em bandido Cabulou Você quer piquezão Presente misterioso Que quer mexer com os conteúdos Mais dezoito Cê gosta de ladrão Que faz gostoso Se amar em bandido Cabulou É o jota de novo É o jota de novo Cê gosta de ladrão Que faz gostoso Que faz gostoso Se amar em bandido Cabulou 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 im